E aí, pessoal! Dando um avisinho antes do vídeo, eu quero que vocês passem no canal do Bubba e da Rob. Vai estar embaixo na descrição do vídeo, porque tem algumas aventuras que a gente tá postando partidos no canal deles. Então é muito importante vocês se inscreverem lá também. Então já vai lá e agora dá aquele apoio pra eles, que eles merecem muito! É isso, pessoal! Fiquem com o vídeo! Ai, que dia lindo e brilhante! Eu já acordei tão bem disposta pra fazer muita coisa! Ai, tomara que os meus amigos estejam todos juntos, porque aí a gente pode fazer uma brincadeira com todo mundo! Ai, mal posso esperar! Eu vou lá falar com eles! Oba, pro dia de hoje eu tava pretendendo fazer um piquenique! O que você acha? Hum, eu concordo! Eu quero! Fazia um tempo que eu tava pensando nisso, sabe? Que bom que não fui o único! É bom que a gente reúne todo mundo! Sim! Eu acho que a gente precisa juntar mais a galera toda! Tá todo mundo um pouco separado e eu acho que um piquenique vai ser perfeito! Tem comida, a gente fica junto ali conversando e o melhor, nesse dia tão bonito, tem alguma coisa a dar de errado? Hum, não, eu acho que não! Temos que esperar! A Hopi, ela saiu, ela já volta! E onde é que tá o Dog Day? Eu não sei! Eu acho que ele deve passar por aqui daqui a pouco! Pelo menos ele passa esse horário! Hum, vamos esperar então! Assim que ele chegar, a gente fala sobre um piquenique pra ele! Ai, que dia lindo! Oi, gente! Eu tava procurando todo mundo! Eu queria fazer alguma coisa com todo mundo! Vocês viram eles? Então, eu tava conversando com o Bubani, nesse exato momento, sobre a gente fazer um piquenique com todo mundo junto! Sim! Nossa, perfeito! Eu tava realmente procurando! Que bom que eu encontrei vocês! Assim a gente já pode achar os outros mais rápido! Mas, peraí, peraí, peraí! Eu pensei que o Dog Day fosse vir junto com você! Cadê ele? Ele desapareceu faz umas três horas! Pera! Ué, o Dog Day? Não, eu não vi ele! Pois é, a gente tá esperando ele! O que será que aconteceu? Geralmente ele é possível! Pessoal, eu já vou logo avisando! Eu não vou brincar desse piquenique aí com vocês! Porque eu, a Bob, a Craft e a Pique já estamos fazendo outras brincadeiras! E, inclusive, vocês já estão fazendo brincadeira de vocês e vocês nem nos chamaram! Então é isso! Que se dane o Dog Day e vocês! A gente tá brincando! Fui! É, de verdade, pra boletar! Pessoal, o Kiki anda muito chato ultimamente! O que aconteceu com ele? Ah, eu não entendo! Antes ele até gostava de me chamar pra fazer as coisas também! Que esquisito! Pois é, ele anda tão chato! Será que ele deve estar magoado? Porque não foi no... Porque a gente se aproximou do Catnap? Deve ser! Ele não gosta do Catnap! Que razão! Ah, que raiva! Não! Não vamos esquentar a cabeça com isso! Deixa um tempo pra ele! Vamos atrás do Dog Day agora! É... É a nossa prioridade no momento! E aí, pessoal! Ah, é claro que vocês estavam perguntando sobre mim! É que eu peguei uma gripezinha bem de leve, mas eu tô muito bem! Vamos fazer o... Fazer o... Fazer o piqu... Fazer o piquenique... Que eu tô cheio de energia! Ah, tá! Ah, legal! Ah... Roupi! Quer Vamos brincar! O Molly, deixa... Ah! Ah! Ei, o... Dog Day, você tá bem? Eu pareço bem? Tô ótimo! Eu nunca estive... Ah! Peraí! Alguém Ai meu Deus Eu tô ótimo Nunca estive melhor A gente tava pretendendo É, você tem certeza? A gente tava pretendendo fazer um piquenique Mas já que você tá doente não dá pra fazer mais Que doente? Quem tá doente num dia lindo? Otem Toque daí Você definitivamente não tá bem E a gente não tem Remédio nenhum Você vai me passar alguma doença Eu vou ficar contagioso Eu provavelmente vou ficar de cama Eu não quero que isso aconteça Então vai com calma aí A gente precisa de remédio, gente É, então Eu até tenho remédio lá em casa Só que é de cenoura Eu não sei se ele ia gostar, não Ah, remédio de cenoura Não funciona, não Não funciona, não É, e eu melhoro Eu sempre melhoro sem remédio É, é só tomar água Muita água Inclusive, tem água do rio Tem água do rio Ah, não Dog Day Essa água tá cheia de micróbio e bactérios Não Que nojo Isso aí tá cheio de xixi de peixe Dog Day, claramente você não tá bem Você precisa ir pra sua casa Ficar de cama o dia todo Venham Não, não Nunca O que é? É, eu vou vomitar Ai, vem pra casa logo Não Não Eu não vou tomar remédio Eu não vou Eu tô muito bem Eu sou líder Eu não fico doente Vem cá, Dog Day Volta aqui Não Me deixa em paz Eu não vou tomar remédio Não Sai Você corre, Dog Day Mas eu vou conseguir te pegar Ai, por que que parece que ele sumiu? Dog Day Dog Day Ué, cadê o Dog Day? Ah, te achei, Dog Day Eu te achei Ué Ah A gente ficou esse tempo inteiro girando em círculos e ele foi embora, né? Ah, é Aparentemente foi isso Ai, que maldito espertinho Eu não vou pra casa Eu tô ótimo Eu sou líder Eu melhoro na base da força Ah 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 Já chega Dessa vez Você, sério Você precisa ir pra casa Você tá doente Você precisa melhorar E a pessoa que vai cuidar de você sou eu Vou fazer uma sopa Vou te botar na cama Ah Não Ah Ah Foi mal, Dog Day Eu Eu não queria ter que fazer isso aqui Fazer o que? Não 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 Ah Não Ah 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 Desculpa mesmo, pessoal Era o único jeito Tá tudo bem É, acho melhor a gente levar ele logo pra casa Antes que a gente também fique doente É verdade Sim, eu Eu vou pegar ele Ah 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 Eu Eu tô em casa Pera Eles Eles me botaram pra dormir Mas quem me carregou até aqui Ah Eu não quero ficar de cama Ah Eu que te carreguei, poxa E você só vai ter que ficar deitado o dia inteiro A gente vai preparar uma sopa gostosa, Dog Day Sopa é a melhor coisa pras pessoas doentes Exatamente Oh Eu acho que uma sopa de cebola ia ser bom pra você, viu? Não 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 Cenoura Cenoura? Ah Pode ser também Pode ser você, Catinep Eu e o Boba a gente vai fazer a sopa Perfeito, Rob Então é o seguinte, Dog Day A Rob É uma ótima cozinheira Ela vai preparar uma sopa de cenoura bem saudável pra você E eu vou cuidar de você Olha só que legal Obrigado, Catinep Boba, vamos lá Olha, eu separei aqui todos os ingredientes Pra gente fazer uma sopa que vai deixar o Dog Day 100% Só precisamos colocar tudo isso na sopinha pra ele ficar joia Ó, tem cenoura Principalmente cenoura Porque a cenoura é bom pra caramba E o resto que vai complementar Tá bom Você sabe onde que a gente vai usar pra esquentar pra fazer isso? Tudo Já pensei em tudo Eu fiz uma fogueira ali do lado A gente vai colocar ela pra esquentar na fogueira Boa É, tudo bem então É só a gente organizar as coisas A gente tem que cortar, né? Sim, vamos começar cortando Vamos ter que fazer isso rápido Sabe, Dog Day Eu Quero te Primeiramente Pedir com Mil por cento Todas as minhas desculpas pra você, viu? Não Não precisa Eu que tenho que me desculpar Eu Eu tô sendo muito bobo esses dias Obrigado, Catinep Não sou eu Porque Esses últimos dias Eu Tava gostando tanto da Hopi Queria passar o meu tempo com ela E Sem querer Eu acabei te Deixando de lado E Isso também me deixou muito mal Não Não Amigo, tem que apoiar o outro Eu não te apoiei Pelo contrário Eu só atrapalhei e senti ciúme E o que? Tenho que Poder Pedir desculpa Eu prometo que A partir de agora Eu vou Ter mais tempo com você A gente vai poder brincar Conversar mais também Sabe, Dog Day O dia não Não é o mesmo Sem a noite E sem noite Também não existe dia A gente se complementa É, olha Eu agradeço Mas para Tá ficando esquisito Pronta A sopa tá finalmente pronta Vamos levar ela pro Dog Day Vamos Para Para, Catinep Para Vamos lá Vamos correr Não, não, não Sai Tira Eu não vou tomar remédio Gente, não O que vocês estão pensando O Dog Day não quer tomar os remédios Dog Day A gente terminou a sopa É a mesma sopa que eu tomava Quando eu era pequena E eu ficava melhor rapidinho Das doenças que eu pegava Então A gente trouxe pra você aqui É a sopa mais gostosa Deste mundo inteiro Te garanto que você vai melhorar Não Não Eu não vou tomar sua sopa de bosta Eu sou o líder Eu sou o líder Vou melhorar na base do ódio O que que você disse sobre a minha sopa Seu cachorro Ser neto Uau, Hopi Ouro Isso daí eu não esperava de você não Que, que tapão Então Nocaute Ah, ele disse que queria melhorar na base da força Não era?